O vídeo eu seguia baseado em fatos reais. Na época eu tinha entre 10 e 12 anos. Durante uma excursão, eu fiquei extremamente cansado. Como na época minhas condições físicas eram bem abaixo da média, eu não tinha forças para fazer a volta do percurso. Você está bem? Não. Eu não vou conseguir voltar. Eu também não. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos falar com o professor. Professor, ele pode nos levar de carro. Então a gente conseguiu carona com dois professores. E tinha mais três alunos no carro. Porém, o banco traseiro do carro não cabia cinco pessoas. Professor, não tem mais espaço para mim. Senta no meu colo. Hã? Eu sentar no seu colo? Ele está falando sério? Na frente de todo mundo? É verdade. Senta nele. É melhor que voltar a pé, né? Senta. Hummm. Oi, mãe. Sim, já tô voltando Os professores estão nos levando de carro Tá meio apertado aqui, mas tô de boa Até deixei uma menina sentar em mim Para dar mais espaço Cala a boca Eu só queria ajudar ela Mas não tinha nenhuma intenção de aproveitar aquela situação Ainda bem, né? Mas ela ficou muito constrangida com aquilo Eu nunca mais vou ajudar um garoto na vida Me desculpa Eu só queria te ajudar Como você me ajudou Qual é o seu nome? Meu nome é Victor Nada demais, né? Nome bonito Combina com você Eu quê? Não, não Com certeza eu entendi errado Ela tava brava comigo agora Por quê? Por que foi embora sem perguntar meu nome? Ficou bravo pelo que eu falei antes? Como na época eu era lobo solitário E não gostava de namoro Eu a tratei como uma colega normal Quando chegamos no nosso destino Dei tchau e fui embora Seguindo meu próprio caminho Mas nossos destinos se cruzaram novamente Depois de alguns meses Victor, é você? Sim, sou eu De onde essa menina me conhece? Eu nem lembrava do rosto dela Nem do nome Então eu nem puxei muito assunto com ela E continuei nadando Hum? Hum... Hum... Nós trocamos muitas mensagens. Na época eu gostava de trocar mensagens. Eu sempre considerei ela como uma amiga. Mas eu fico na dúvida se ela gostava de mim. Já que ela teve que procurar uma rede social minha. E geralmente ela que enviava a mensagem pra mim primeiro. Eu sou tão patético que nem lembro mais do nome dela. Sei que já faz anos. Mas se por um acaso ela ver esse vídeo. Eu quero que saiba que eu não me aproveitei de você ter sentado em mim. Claro, se fosse hoje seria diferente. Mas naquela época eu era muito inocente. Eu quero que você tenha gostado. 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 Eu quero que você tenha gostado.